Ai, que delícia, gente! Não vejo a hora de comer esse folhado maravilhoso! Folhadinho de maçã com creme inglês. Quem vai ensinar a gente é a Silvana dos Santos. Tudo bom, linda? Bem-vinda! Obrigada, Reca. Espetáculo de mesa, hein? Ah, que linda, né? Mas a florida, né? Florida mesmo. Bem florida hoje. Que apresentação linda, né? Linda! E você vai ver que prático de fazer. Que simples. Parece que é difícil, mas não é. E a gente vai aprender a fazer tudo. Só a massa que você já trouxe pronta, né? Recheio e creme inglês, é isso? Isso, isso mesmo. O creme é dentro? Não, então. Ou a gente joga por cima? Ah, na hora de servir. É só pra servir. Fica um tipo um molhinho só. Fica mais molhadinho ainda. Pra ficar mais ruim. Ai, pra ficar pior, né? É. O que é bom, fica melhor ainda. Que delícia, Sil. Vamos lá, então, gente. Hoje é face e venda. Então, com toda certeza, aquela sobremesa que você pode colocar no cardápio. Com certeza. Que vai arrasar. Combina também, assim, de repente uma bolinha de sorvete junto. Com certeza. Eu ia falar uma bolinha de sorvete. Chantilly, assim, um creme de leite fresco batido, pra quem gosta. Um creme de caramelo. Fica bom, tudo combina com a maçã. Fica muito bom. E dá pra fazer de outras frutas também, será? Pra fazer, pra ficar esse formatinho, é a maçã mesmo, né, gente? É a maçã, né? Pra ficar assim, só a maçã. Se quiser fazer de outras frutas, aí não vai conseguir fazer em formato de flor. É, aí não fica, porque inclusive a maçã tem que ser a vermelhinha, pra dar essa bordinha, né? Pra dar o formatinho da raça mesmo. Vai com a casca, então? Isso. Você vai ensinar esse corte especial aí? Sim, sim. Tá bom. Com certeza. Então vamos prestar atenção nessa aula da Sil? Então vamos anotar os ingredientes, que daí a gente fica só com o modo de fazer depois, tá? Pra fazer a flor de maçã, você vai precisar de duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de farinha de trigo, uma colher de chá de canela em pó e uma xícara de água, continuando, tem mais alguns ingredientes aqui pra flor. Suco de uma laranja ou limão, duas ou três maçãs vermelhas, aí vai depender do tamanho que você encontrar, né? Suco de uma massa. Suco de uma massa. Suco de uma massa. Meio quilo de massa folhada e geleia de laranja ou damasco a gosto. Suco de uma massa. Vamos anotar pro creme inglês o que você vai precisar? Uhum. Aliás, esse creme que eu imagino que deve acompanhar outras tortas também, deve combinar com outras receitas, né? Essas receitas também é uma sugestão, né? Um creme bem neutro, né? Bem neutro. É, bem pra servir assim com... Então, vamos lá. Meia xícara de chá de leite pro creme inglês. Meia xícara de chá de creme de leite fresco. Duas gemas peneiradas. Meia xícara de chá de açúcar. E 15 ml de essência de baunilha. Só isso. Daqui a pouco a gente fala dos custos, tá? Do rendimento e do valor sugerido pra venda. Isso. Como é que a gente começa, Sil? Eu comecei aqui, ó. Eu vou bater as gemas... Você vai começar pelo creme ou pela maçã? Isso. Com creme. Com creme inglês, tá? Isso. Vou misturar metade desse açúcar nas gemas e vou dar uma batidinha. Tá. Enquanto isso, na panela, você pode ir colocando pra mim, Rê? O leite. Claro. O creme de leite. Fogo baixo, alto, médio? O baixo. Pode ser, pra começo. Tá. Depois você pode ir com o médio. Só pra dar uma esquentadinha. Aí, aqui, eu vou bater essa gema com o açúcar. Vou dar uma leve batidinha, só até ele dar uma esbranquiçada. Uma gemadinha, né? É, fica tipo uma gemadinha. Na mão mesmo. E a pouca quantidade. Então, aqui é o creme de leite com o leite. Isso. E o restante do açúcar. Ah, o restante do açúcar já vai aqui. Pode ir aí. Só vou dar uma batidinha aqui. Tirar que o açúcar tá bem pedradinho. Pode mexer? Pode, pode sim. Pra dissolver o açúcar. Só vou dando uma batidinha aqui. Então, quer dizer que esse creme a gente pode fazer pra colocar em tantas outras tortas. Combina com outras frutas também. Servir com sorvete, com frutas. Ele fica mais grossinho? Qual a consequência dele? Fica. Ele fica parecendo um molhinho mesmo. Ah. Tem que ficar mexendo sempre agora? Pode mexer, Rê, por favor. Pra não... Só até dissolver o açúcar e ele começar a querer ferver. Tá. Não precisa entrar em ponto de fervura. Então, aqui ó, eu bati a gema com açúcar. Hum. Até dar essas branquiçadas. Só isso aqui. Uma gemadinha. Um amarelo mais claro, né? Aí vai esquentar um pouquinho o leite e eu vou pegar um pouquinho desse leite e misturar aqui. Hum. Pra, tipo, temperar a gema. Pra ela não... Não talhar aí. Quando eu... Se eu pôr ela aí direto... Ela vai cozinhar. Pode ser que talhe. Aí fica aqueles gruminhos, entendeu? Entendi. Aí eu tenho que pegar um pouco desse leite e temperar aqui um pouquinho. E depois eu levo pra panela de volta. Aqui já esquentou um pouquinho. Já, né? Já tá fazendo uma massinha. Será que esquentou demais? Não pode mexer e esquentar mais um pouquinho, Rê. Então, é isso. Tá. Enquanto isso, eu vou fazer um molhinho que a gente vai dar uma leve ferventada nas maçãs. Hum. Por quê? Porque se eu for usar a maçã do jeito que eu corto ela, do jeito que tá in natura, ela fica quebradiça. Eu vou te mostrar já. Eu só vou misturar aqui. É pra você conseguir formatar, então? Isso. Pra ela ficar mais maleável, tá? E também ajudar ela a não ficar mais escura? Também. Que aqui tem o suco da laranja, que pode ser limão também. Que, né? O ácido não deixa escurecer a maçã. Tá. Então, aqui eu vou misturar o açúcar. Laranja. A laranja. A farinha. Aqui também não tem segredo. É só misturar. E fazer um molhinho mesmo. Aí vou pôr a canela. E a água. Nossa, não tá perfumada essa mistura. Fica. Já tava cheirando as laranjas. Agora você pôs a canela, então? Por causa da canela, né? Hum, que delícia. Aí, eu acho que já vou misturar na gema, tá? Tá. Pessoal, mandem perguntas, tá? Estamos aqui ao vivas prontinho pra responder a sua dúvida, tá bom? Deixa eu só pegar aqui um pouquinho, Ri. Ó, eu vou pegar um pouquinho desse leite com creme de leite e misturar aqui. Dá uma mexidinha. Isso. Liga o fogo de novo. Por favor, Ri. Aí, aqui ó, é só pra misturar, pra temperar essa gema, pra ela não talhar ali. Vai tomar um susto da temperatura aqui. Leva um susto e vai ficar cheio de grumo. Aqui é só isso, ó. Misturei. Agora eu levo aqui de volta. E aí, é só você dar uma mexida até ele dar uma leve engrossadinha, ó. Tá. Que a gente chama de ponto na P. Quando você vira as costas da colher, você passa o dedo. Se ele não se juntar e formar o caminho, tá no ponto. Ah, tá bom. Tá bom? Tá. Então, isso aqui... O fogo baixo mesmo. O fogo baixo. O creme é isso aí. Cinco minutinhos e ele dá o pontinho. Simples assim. Simples assim. Tem pergunta pra você. Bom, a gente já falou de substituir por outras frutas. Até dá, viu Mari, como ela tá perguntando aqui. Mas, não vai ter esse formato. Não fica o formato, porque aí é a maçã, né? Vai ter outro sabor e tudo mais. Outro sabor e outro formato, né? Agora, falando em outra fruta, a doutora Alexandra quer saber se dá pra fazer com a pera. A pera portuguesa. Então, ela tem a casquinha vermelha, né? Meia avermelhada. Ela pode experimentar, né? Fica gostoso também. Fica bom, né? Ela fazendo... Acho que dá pra conseguir o mesmo resultado. Dá, porque ele tem a casquinha aproximada, a cor da maçã. Tá. Então, ó, Rê, aqui eu vou fazer assim, ó. Você tem que cortar a maçã bem fininha. Nesse sentido. Você corta na metade, tira a semente. Corta na metade, tira a sementinha e tem que cortar nesse formato, tá? Tá. E o mais fininho que você puder. Uma faquinha bem afiada. É, uma faquinha bem afiadinha. Aí você vai montando as folhas, né? Isso. As pétalas. E eu vou botando ali nesse molhinho. Tá. Tá? Põe de molho lá. Isso. E aí, essa mistura aqui, eu vou colocar, levar ao micro-ondas, por uns três minutos, até ela dar uma amolecidinha, a maçã. Hum. Porque assim, do jeito que ela tá, se eu, ó, se eu virar ela, ela vai quebrar. Ela rasga, é. Entendeu? E se eu colocar ali, esquentar um pouquinho, ela vai ficar mais maleável. Então, três minutinhos, só pra ela dar uma cozidinha de leve. Três minutinhos. Então, é isso aqui, Rê. Não tem segredo. Eu corto a maçã nesse, nessa espessura, bem fininha, e levo isso aqui pro micro-ondas, uns três minutos, ela vai amolecer. E eu já tenho uma aqui. Você já tem uma adiantada? Isso. Tá bom. Eu já tenho uma aqui adiantada. A Cris quer saber, Sil, se dá pra substituir o açúcar pelo adoçante, que a mamãe dela tem diabetes, mas mesmo diabética, ela é uma formiguinha, como a gente aqui. Se for uma adoçante de forno e fogão, que pode ir ao fogo, pode, Rê. Pode? Pode, sem problema. Tá bom? Então, aqui, eu vou agora pegar e vou usar a massa folhada. A gente vai usar a massa massa. E essa pessoa fez a questão de fazer também, a gente tem várias receitas no site, mas muito mais prático. Ah, é mais prático, né? Tem tantas opções no mercado, né? Ele demora um pouquinho pra fazer. E é trabalhoso. Tem uma boa massa no mercado, né? A gente pode comprar ela pronta pra ter menos trabalho, melhor, né, Rê? Então, aqui, Rê, eu vou cortar a massa mais ou menos em uns 4 a 5 centímetros de comprimento. Do jeito que tá aqui, ó. Vou dar uma leve polvilhadinha com a farinha, só pra não grudar no rolo, tá? Tá. Aí, eu dou uma abridinha aqui, uma coisa pouca. Pra trabalhar um pouquinho com ela. Não, não precisa trabalhar, é só dar uma esticadinha. Tá. Tá bom? Aí, eu venho aqui com a geleia, que pode ser uma geleia de laranja, que eu tô usando aqui, ou uma geleia de damasco. Eu dou só uma sujadinha só, ó. Não precisa ser muito. É só uma coisinha de nada. Tá. Pra dar um leve adocicado na massa, tá? Uhum. Ó, você vê, é bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Deixa eu mandar um beijo pra Edmar. Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, querido. Obrigada, viu? Pela audiência de todos os dias aí. Ah, deixa eu ver o nome dela aqui. Miniatura de nós dois. Ai, que bonitinho. Que graça. Tem a foto do ultrassom aqui. Acho que eu já tinha visto o seu Insta antes. Muito fofo. Ela tá perguntando se esse creme inglês serve também pra recheio de bolo ou de panetone. Ele é mais como um molho, né, Sil? Não, ele é um molhinho. Ele fica bem molinho. Não, não é um creme consistente. Não, não é um creme consistente. Como creme de padaria, nada disso. Não, não. Ele é bem molhinho mesmo. Ele é um molhinho pra ser jogado por cima mesmo, né? Ó, Rê. Então, aqui, ó. Esse segredinho. Ah, vamos mostrar como é que ela fica depois que sai do microondas. Isso, ó. Ela fica maleável, bem molinha. Ó, eu posso dobrar que ela não vai quebrar. Dá pra trabalhar, ela muda um pouquinho a cor, fica mais transparentezinha também, né? Isso. É só pra ela amolecer um pouquinho, ó. Então, eu vou usar... E aí você vai colocando arquinhos. Isso, ó. Bem na... Um pouquinho pra fora da massa. Um pouquinho pra fora, que é pra ficar no formatinho da rosinha ali, tá bom? Então, eu vou fazer isso até o término da massa. Aqui precisa de mais um pouquinho? Aqui já tá bom? Já, já tá ótimo. Vamos desligar. Aí você vai deixar esfriar e colocar na geladeira e servir de preferência ela geladinha, tá bom? Então, aqui, agora, ó. Vamos dar uma polvilhadinha com canela. Né? Que maçã com canela. Nossa. De bom, né? Nasceram uma pra outra, né? A maçã e a canela. Agora, Rê, ó. Eu pego a outra metade junto aqui. E... Ô, Wilton, jura? Tadinho. Ele falou que ele tá meio dodói, mas tá aqui acompanhando o programa. Tá na cama. Olha, é um lugar bom pra acompanhar a gente hoje, mas o problema é tá dodói, né? Esse tempinho tá judiando, né? Melhoras, viu? Melhoras. Então, aqui, ó. Hum. Eu vou enrolando agora como um rocambole, ó. A massa folhada. Ah, você dobrou ao meio. Isso. Então, você envelopou aí, ó. Envelopei a maçã. A maçã. Agora eu vou enrolando. Agora eu vou enrolando. Enrolando. Ai, que chique, Sil. Ó. Fica fofo, né, ó. Nossa, fica bonito até crua. Né? Olha. Já deu o formatinho da maçã. Gente, que coisa linda. Isso é um artesanato de comida. Né? Agora eu venho aqui e coloco na forminha de cupcake. Dá pra fazer mais. Pode colocar na forminha de papel também, se for vender. Dá. Dá também. Né? Pode ser. Que legal. Dá pra montar mais uma, Rê? Coisa linda, Sil. Vamos fazer mais uma. Vai fazendo mais uma, então, que eu dou um recadinho e já volto. Pode ser. Gente, que legal. Adorei. Então, o processo é. Ovilha um pouquinho da farinha pra não grudar. Isso, pra não grudar. Abre um pouquinho só. Um pouquinho a coisa. Aí vem com as maçãs. Não, vem com o damasco primeiro. Dá aquela lambuzadinha na geleia, né? Assim. A geleia, dá uma passadinha. Depois vem as maçãs. As maçãs. Dobla na metade. Enrola. Que fácil. Dá que passar pecado de canela antes. Pra ficar mais quente. Que delícia, gente. Prático, além de tudo, né? Quando a gente olha a receita pronta em cima da mesa, a gente fica imaginando, ah, hum, eu não tenho habilidade na cozinha. Deve ser super difícil. Não vou conseguir esse resultado estético aí da receita, não. Consegue sim, porque eu achei de uma praticidade enorme. Que fácil. Ai, eu não vejo a hora de experimentar. Que delícia. Olha que bonito. Ela é tão bonita a crua quanto depois de assada, né? Vamos? Ai, o Gabi tá aqui. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Cheguei. Bom, faltou a gente falar de tempo de forno, né? Isso. Ali, no caso, a baunilha, a gente não colocou na hora que tava no fogo pra não evaporar. Então, depois que tirar do fogo, a gente coloca a receita de baunilha. Inclui a baunilha. Tá. E deixa esfriar, coloca na geladeira e serve com ela geladinha, tá? Tá. Aqui eu já tenho... Agora ela vai fazer aquele momento... E o tempo de forno? Isso. Isso, é uns 40 minutos a forno médio, até dourar a massa. Na hora que você viu que está assim, douradinha, já pode tirar. Tá pronto. Uns 40 minutos, aí já tá pronto. Tá bom? Aí você pode servir ela quentinha com esse creminho geladinho. Tá bom. Tá bom? Eu vou pôr aqui um pouquinho no prato, só pra você comer junto, do Gabi. Que lindo, gente. Você vê, ele fica molinho, não tem como rechear. Gente, olha isso. Tá chique. Tá chique, tá. Tá uma cara de receita chique. Ai, faltou um pouquinho de canela aqui, ó. Isso, do Gabi. E eu não vou comer com arrependimento não, porque é pior, né, gente? Não, não. Come com prazer, feliz. Come com prazer. A gente compensa de outra forma. Sim. Será que precisa de faquinha pra cortar? Deixa eu ver aqui. Já tem aqui, ó. Acho que eu vou precisar. Vamos colocar os custos na tela? Ó, custos e rendimento. Você vai usar pra fazer essas delícias de flores de maçã com creme inglês? É 26 reais, aproximadamente, tá? O mais caro aí é a massa folhada. É verdade, né? De resto, tranquilinho. De resto, é tudo tranquilo. Você falou qual que é a variedade de maçã que a gente tá usando aqui? Aqui a gente pode usar a Fuji ou a Gala. Tranquilo, né? Tranquilo. Tá bom. Tá bom? Rendimento, 15. 15 flores. Aí, sugestão de venda, 6 reais cada. Nossa, tá até barato, né? Pelo tipo de receita chique, assim, com esse toque, né, de refinamento pelo formato, né? Gostou do capricho, né? É, e você vai ter um lucro bem bacana aí de 64 reais, aproximadamente, tá? Pra pôr na mesa de Natal, você viu a prática de fazer. Nossa, que chique! Tá bonita, né? Pode pegar uma com a mão e já sai comendo. Vamos lá, então, Gabi? Tá aqui, ó. Hum! Hum! Tá muito bom. Gente, esse creme é espetacular também. Gostosinho, né? Hum! 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 Não sei o que falar. Me lembrou... Me lembrou as delícias do sul, assim, o açúcar com canela. Verdade. Ah, e maçã com canela é o par perfeito! Nossa, que delícia. Nossa! E com massa folhada, né? Aham! Combinação maravilhosa, Sil! Muito bom, né? Aqui receita, essa é chique e fina, né? Simples de fazer. Nossa, achei muito chique. Você vê uma coisa assim, parece que é tão difícil, tão complicado de fazer. Com um ingrediente simples, você faz um prato bonito, né? Sem gastar muito. Hum. A combinação perfeita desse creme com a massa. A massa folhada tem essa coisa do sequinho. É verdade. O creme vem, traz um molhadinho. E a consistência da maçã também tá perfeita. A gente consegue sentir tudo. Dá pra sentir bem, tudo separadinho. Ai, Sil, passa os contatos enquanto a gente se deixa mais. Por favor. Quem quiser me achar, né? Nas redes sociais, aí no Facebook, né? No Instagram, Doçuras da Sil. E meu telefone, o 11-9693-92676. Esse ano a gente já encerrou, né? Encomendas. Não dá mais tempo? É, não dá mais. Agora já... Que bom, já lotou agenda. Que bom, né? Graças a Deus. Mas pro ano que vem, tô aí. Eu tô vendo o Gabi mandando ver no prato dele, mas com alegria. E eu tenho certeza que você vindo pra cá, você pensou assim, tá bom, vou experimentar só um pedacinho. Só um pedacinho, exatamente. Foi exatamente isso que eu pensei. Já comeu tudo. Não dá pra parar. Não dá, gente. Não, é sério. É muito chique, muito gostoso. É bom, né? Eu vou ter que me conter aqui pra não pegar outro, porque o negócio realmente é muito bom. Não vou me conter, não. É muito bom. É uma delícia. Você não precisa. Você pode correr fio. É, você pode, né? Ai, que delícia. Maravilhoso. Uhum. Tá muito bom. Não é doce, né? Não. Uhum. Não é. Na medida. Faça o que você vai ver. Sil. Obrigada. Mais uma vez, um bom Natal. Um fim de ano perfeito pra você, viu, minha lindão? Boas peças pra você e pra sua família. Pra você também, uma boa passagem de ano. Feliz Natal. Muita saúde pra todos sempre, viu? Se quiser, a gente tá aí. Nós estaremos juntos, sem dúvida. Senhor, que a senhora. O seu Instagram é delícias da Sil, não é? Doçuras da Sil. Podia ser doçuras e delícias. É quase a mesma coisa. Porque tudo que você faz é maravilhoso, viu? Menina do céu. Que receita boa. Chiquérrima, né? Traz um toque refinado. Pro que você for fazer, se quiser incluir na sua ceia, você vai se dar super bem, sem dúvida nenhuma. E vender, então, vai ganhar muito dinheiro. Tchau. Tchau.